Mas fica aqui comigo, porque tem uma matéria muito legal que a gente vai chamar, que é de um cadeirante apaixonado por futebol. Ele roda o mundo com um projeto junto com a esposa dele. Eles testam os estádios de futebol para saber aí a questão da acessibilidade. Então, eles estão fazendo um tour pelo Nordeste e chegaram aqui em São Luís para uma experiência no nosso Castelão. E a gente vai ver aí na reportagem. Sampaio e moto em campo. Dia de barulho nas arquibancadas do Castelão em São Luís. A emoção de um clássico do futebol maranhense sob o olhar atento de um torcedor novo. Uma experiência bem bacana, principalmente para mim que vim do Rio de Janeiro para o Maranhão, para o Maranhão, apenas com o intuito de assistir o clássico entre o motoclube Sampaio e o Correia. Ao chegar no estádio, eu montei a presença de rampa logo na entrada e percebi que aqui o Acedel construiu um camarote acessível para cadeirantes, o que faria bastante a todos nós assistimos a partida. Cláudio é carioca. Ele foi baleado nas costas há 20 anos e, desde que ficou com mobilidade reduzida, decidiu promover um debate importante sobre acessibilidade nos estádios. Um apaixonado por futebol também colocou à disposição um projeto que já percorreu 20 países e diversas capitais do Brasil. O Castelão, em São Luís, é o oitavo da lista na passagem pelo Nordeste. Junto com a esposa, Carla, eles são os caçadores de estádios. Assim como no Iozinho Santos e aqui no Castelão, eu percebi que é a área acessível. Só que para que a experiência do cadeirante funcionar de uma maneira satisfatória, é importante também que a população, as pessoas que vêm ao estádio, os espectadores, saibam participar e entender que tem que funcionar o estádio com uma boa conscientização e para que eles sejam empáticos. Porque não adianta parar, ter um espaço acessível, se a população e os torcedores param na frente do estádio acessível. Isso acaba construindo a visão. Nós temos acesso no setor 4, que temos a rampa, a catraca também tem um portão de acesso, já saímos de cara no gol. Temos acessibilidade tanto fora, aqui no entorno do estádio, quanto um espaço reservado com ar-condicionado e cadeiras, para que o cadeirante tenha acesso até ao banheiro. Então, assim, próximo a lanchonete, também que é muito importante, parece que é tranquilo, é uma lanchonete não, mas durante o jogo tem lugares que a gente vai que não tem, não é próximo o local de lanche, entendeu? Então tem que andar, tem que alguém buscar o lanche, então são coisinhas que vão tirando os PCDs do estádio. Segundo o casal, o projeto não tem calendário nem meta. A ideia é associar a promoção pelo esporte junto com a inclusão de áreas mais democráticas, para quem vive ou espera um dia assistir ao espetáculo da bola nas arenas. O estádio Castelão em São Luís foi construído entre as décadas de 60 e 70 do século passado. De lá para cá, já vem carregando o peso do tempo. A última reforma no estádio Castelão aqui em São Luís foi em outubro do ano passado. Foram feitas melhorias no setor 4, que recebeu a maior parte dos investimentos em acessibilidade. Mas para que a experiência do futebol por aqui seja completa, principalmente para os espectadores, é preciso ainda muito mais. Sempre atentar no site do estádio, na compra do ingresso, a facilidade da compra do cadeirante, como é retirado esses ingressos, qual o acesso, para que facilite o local e para dizer que realmente temos um local de acessibilidade e ter uma pessoa responsável também à frente desses locais acessíveis. Por quê? Às vezes a gente tem um local acessível, mas a empatia das pessoas é inexistente. Nós tivemos, acho que duas pessoas ou três, se não me engano, que pararam em frente ao local acessível. Um local que é de passagem, que não atrapalharia o cadeirante, só que eles, não sei por que eles param ali, entendeu? E às vezes por falta de atenção ou não sei o que passa na cabeça. Mas tem uma pessoa para que a gente não precise ficar falando, porque é muito chato, a gente nunca sabe qual a reação das pessoas. Às vezes as pessoas podem pedir desculpas ou as pessoas às vezes ficam com raiva. Então acho que não cabe a nós, não cabe ao cadeirante fazer esse serviço. Se tem uma pessoa para chegar, oi, por favor, o senhor poderia ir, aqui é passagem, poderia ir para outro local? Até porque temos muitos acentos aqui, não há necessidade de parar na frente do espaço acessível. Problemas nos estádios aqui no Brasil ou nos países por onde o casal passou também se assemelham. As soluções, segundo eles, também. Quando eu falo em acessibilidade, não é só para mim, o Cláudio, que sou cadeirante. É para aquela pessoa que é idosa, é para aquela pessoa que é obesa, que está acima do peso, é para aquela moça que está grávida. A acessibilidade tem que ser globalizada, generalizada de uma maneira geral.